Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal e hoje é dia da tão esperada e tão pedida resenha da nova base da Darius eu sei que toda vez eu falo isso, mas é porque vocês realmente pedem muito resenha de base toda vez que lança vocês ficam me pedindo e essa aqui não foi diferente e hoje eu vim falar pra vocês a minha experiência com essa base e tudo que eu achei dela e se você gosta de resenha de base, quer ver mais por aqui sempre, não esquece de deixar aquele like pra mim e se inscrever no canal se você é novo por aqui vou começar como sempre mostrando a embalagem pra vocês ela vem nessa embalagem de bisnaga bem fininha, achei muito bonita a embalagem tem essa parte aqui que é transparente pra você ver a cor a minha cor nessa base, gente, que eu tô usando hoje é a beige médio mas não ficou o tom ideal pra mim então eu acredito que a beige claro ficaria melhor do que a beige médio mas também não ficaria ideal porque eu vi também que ela é clarinha ela vem nesse estilo aqui com esse aplicador que eu acho que é um aplicador muito, muito preciso ele te dá toda a precisão na hora de tirar o produto e você consegue tirar a quantidade certinha que você quer e a marca promete te deixar com o efeito porcelana, poros invisíveis ser à prova d'água e ter uma fórmula concentrada oil free com ácido hialurônico e com 8 horas de hidratação então essa aqui é a embalagem da base ela é a base de silicone eu acredito que ela não tenha fator de proteção solar porque na embalagem não fala nada, geralmente sempre fala quando tem e aqui também no Instagram deles eu não vi nada sobre isso são 7 tons de base o que é muito, muito pouco, né gente? eu espero que a Dylos aumente aí a gama de cores dessa base então chega de conversa, vamos ver essa bonitinha aqui em ação primeiramente eu vou mostrar pra vocês a consistência da base ela é bem grossa, tá? Bem consistente e essa base rende muito presta muita atenção nisso ela rende muito e quanto menos melhor com essa base na primeira vez que eu usei ela eu me empolguei porque eu tava acostumada com as bases líquidas novas que estavam sendo lançadas e gente, minha pele ficou horrível, com aspecto horrível eu mal tinha terminado a maquiagem e a minha pele já tava toda craquelada menos é mais eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu aplico no meu rosto inteira é isso aqui, gente então eu vou fazer o seguinte, gente desse lado eu não vou usar primer vou usar primer desse lado fazia tempo que eu não fazia isso e algumas pessoas reclamaram então eu vou usar o primer Porefessional da Benefit vou usar justamente um primer que promete preencher poros porque essa base, uma das promessas dela é justamente isso deixar os poros invisíveis e disfarçar escolhi que eu vou aplicar com a esponja desse lado que é pra gente ver um cenário ideal, assim, pra esse tipo de base que é um tipo de base que é mais grosso, que é mais difícil de trabalhar então desse lado eu vou colocar o cenário ideal que é você aplicar ela com o primer e com a esponja e desse lado aqui eu vou aplicar ela somente com o pincel pra gente ver a diferença eu vou vir com a esponjinha essa esponjinha aqui é da Kiko vou deixar o nome dela aqui embaixo, que eu não sei o nome dela e ela tá umedecida e eu vou aplicar a base eu não tive problema nenhum na aplicação dessa base é uma base bem fácil de espalhar apesar dela ser grossinha ela é bem tranquila, não mancha na aplicação nem nada outra dica também com relação a essa base é você evitar ao máximo de aplicar ela aqui na região dos olhos, nas linhas eu vou aplicar porque eu tô fazendo a resenha eu tenho que mostrar pra vocês a cobertura e tá aqui o resultado de uma camada aplicada com a esponja uma camada bem, bem leve muito, muito pouco produto e vocês veem que a cobertura dessa base é surreal é uma cobertura muito alta cobriu as minhas manchinhas deu uma boa amenizada nas minhas olheiras e se você aplica uma segunda camada aí que ela fica muito, muito potente aí que ela cobre até sua alma só que eu não recomendo que você faça duas camadas com essa base porque como eu falei, é uma base muito grossa e quanto menos, melhor porque quanto mais quantidade você colocar mais ela vai craquelar e vai te deixar com aquele aspecto de pele envelhecida bom, agora aqui desse lado eu vou vir com o meu pincel Kabuki da Sigma e com o restante da base aquele tiquinho que eu coloquei pra vocês verem o tanto que essa base rende com o pincel também é super tranquilo de espalhar e eu não tive nenhuma dificuldade ela é uma base que seca muito, muito rápido esse lado aqui já tá praticamente seco e eu vou dar um zoom aqui pra vocês conferirem como que tá a pele bem de pertinho porque, né, de longe com a iluminação tudo fica lindo e como uma das maiores promessas dela é deixar os poros invisíveis eu vou dar esse zoom pra vocês pra vocês verem como que tá a situação dos poros eu achei que os poros ficaram evidentes dos dois lados tanto do lado que eu não usei o primer quanto do lado que eu usei o primer então realmente é uma coisa da base mesmo e na minha experiência eu não achei que a base deu uma grande diferença como ela prometeu nos poros esse aqui é o aspecto dos poros com ela recém aplicada, tá? depois com o tempo fica pior vou aproveitar que esse lado já tá bem seco que foi o lado que eu apliquei primeiro vou vir com um papelzinho higiênico pra gente ver a questão da transferência então vou pressionar aqui é uma base que transfere sim ela não fica totalmente seca na pele apesar dela te deixar com uma sensação de pele sequinha ela não fica seca totalmente então ela dá uma transferida sim vou aproveitar que eu tô só com a base vou tirar aquela boa e velha foto com flash é claro que o resultado não vai ser 100% certo porque a cor não é a minha cor certa é um pouco mais escura, mais alaranjada mas vamos ver no que é que vai dar eu achei que esse tom pra mim não estourou porque você dá pra ver bem a diferença do meu rosto e do meu colo aqui na câmera ao vivo ela não me deixou esbranquiçada então pra mim esse tom aqui não estourou no flash bom, vou terminar essa maquiagem vou deixar vocês com o nosso teste do carro e daqui a pouco eu volto pra gente começar o teste de duração voltamos com mais um teste do carro neste canal e vamos descobrir aqui juntas se a base da Dylos ultra cobertura, efeito mate vai ser ou não vai ser resistente ao suor ela promete ser somente a prova d'água ela não fala nada sobre o suor então vamos descobrir juntas tô aqui somente com a base aplicada apliquei um tiquinho, assim, bem pouquinho mesmo como eu já expliquei pra vocês é uma base que rende muito e se você aplica demais ela transfere demais, não sela e vira aquela maravilha tô aqui de toalha porque eu acabei de tomar banho então eu não queria secar meu cabelo deixar ele maravilhoso pra vir aqui pra secar e suar gente, eu acho que é o suficiente e eu vou fazer uma coisa aqui porque agora o pessoal lá do app viga o vídeo vai saber em primeira mão antes da resenha sair se a base foi ou não aprovada no teste do carro então eu vou pegar meu celular aqui e vou gravar junto ao mesmo tempo pro pessoal do app já fica sabendo em primeira mão peguei meu papelzinho aqui, maravilhoso vou dar aquele zoom, né, claro obviamente e vou pressionar aqui também, aqui que tá suando bastante gente, ó, tá saindo o suor mas tá saindo um pouco de base junto também, tá não é totalmente resistente ao suor então se você suar pegue um lencinho e seja uma lady só faça assim, ó pra tirar o excesso do suor que vai sair só o mesmo suor e um pouquinho de base junto o excesso ali da base então é isso pro nosso teste do carro de hoje e vejo vocês na próxima gente, eu voltei com a maquiagem pronta porque eu esqueci de mencionar um fato depois do teste do carro ontem eu consegui fazer o teste de fogo mesmo o teste em prática com a maquiagem pronta com o pó com tudo que tinha direito pra me ajudar e eu fui pra uma festa dancei muito suei muito porque tava muito quente e em nenhum momento eu trisquei no meu rosto ou peguei alguma coisa pra poder me ajudar a secar nem nada só deixei do jeito que tava e quando eu cheguei em casa eu percebi que a base tinha saído sim com o suor nas seteões que eu mais suor não fica feio não fica o aspecto feio não fica aquele buraco mas se você olhar de perto você vai ver que a base saiu sim com o suor e eu queria deixar essa observação aí pra vocês que eu observei depois de fazer o teste do carro voltei com a minha pele meio pronta apliquei o corretivo e selei com o pó o corretivo que eu usei hoje foi o All Nighter da Urban Decay na cor Light Warm e selei todo o meu rosto com o pó da RCMA o No Color Powder selei muito 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 bem meu rosto porque essa é uma base que pede que você sele bem o rosto principalmente se você tem pele mista, oleosa e se você mora num lugar quente igual eu agora são 10 horas da manhã e a gente começa o nosso teste de duração agora vejo vocês mais tarde voltei minha gente vocês me desculpem se tiver um barulho de fundo é que a galera tá assistindo Copa do Mundo ali na área e meu quarto é perto da área e a gente não pode parar né a gente tem que continuar trabalhando porque a vida é assim agora são 2h51 da tarde ou seja praticamente 5 horas que eu estou com essa maquiagem com essa base no rosto e eu vou mostrar pra vocês como que está a situação neste momento acho que não vou precisar falar né porque uma imagem vale mais que mil palavras que meu nariz já está o óleo puro meu nariz já tá bem oleoso a região aqui dos poros também tá bem oleosa tá e aqui na testa também tá um pouco oleoso percebi que com 3 horas minha pele começou a ficar oleosa lembrando que minha pele é mista bem oleosa na zona T e eu moro num lugar muito quente que é Palmas e normalmente minha pele começa a ficar oleosa com 3 horas e meia então essa base não ajudou a controlar a oleosidade e ainda deu uma pioradinha assim de meia hora a começar a ficar oleosa a pele os poros estão muito 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 aparentes tanto do lado que eu apliquei o primer Powerfessional quanto do lado que eu não apliquei o primer ou seja mesmo você usando um primer muito bom como Powerfessional a base não cumpriu essa promessa dela de deixar os poros invisíveis muito pelo contrário que os poros estão muito visíveis dos dois lados por ser uma base com uma textura mais grossa já era de se esperar que ela fosse acumular porque bases mais grossas tendem a acumular mais fácil então eu percebi que com menos de 2 horas o meu bigode chinês já tava bem marcado tanto o bigode chinês quanto aqui nessa voltinha aqui da boca esses são os locais que em mim geralmente mais marcam as linhas porque como eu disse eu tenho pele mista essa região é mais seca bom aqui na testa as linhas estão um pouquinho marcadas mas nada demais nada tão escandaloso quanto o bigode chinês achei que ficou bem tranquilo essa região percebi que a base deu uma saída aqui nessa região que é a região que é o mais sul e também aqui no nariz porque tá bem oleoso então consequentemente a base saiu por conta da oleosidade então foi assim que a base se comportou em mim em todos os dias que eu testei ela eu testei ela de várias formas que vocês possam imaginar até testei ela no ar-condicionado indo pro meu trabalho ficando 6 horas direto no ar-condicionado testei ela na festa como eu falei ontem testei hoje aqui pra vocês novamente em todas as vezes que eu usei aconteceu isso que eu tô mostrando aqui pra vocês fiz a pesquisa dos ingredientes da base lá no nosso site CosDNA vou deixar aqui também o link da análise pra vocês conferirem direitinho ingrediente por ingrediente e ela não tem nenhum ingrediente que cause acne ou irritação nenhum nem de nível 1 gente tem então ela é super tranquila com relação a isso tá super aprovada mas ela apresentou gente 1, 2, 3, 4, 5 6 ingredientes de nível 7 naquele nível de segurança com uso prolongado alguns de fragrância e alguns preservativos esqueci de mencionar duas coisas com relação a base que se eu não esquecesse não era eu a primeira é com relação ao cheiro ela tem um cheiro bem, bem fraquinho bem doce bem bonzinho gostosinho que depois que seca não fica mais é bem tranquilo com relação a cheiro e esqueci de mencionar o mais importante né gente o preço eu paguei 40 reais nessa base aqui em Palmas na loja Nova Cosméticos já tem em todo o Brasil aí nos locais que vendem em Dylos na internet que você consegue achar ela mais barato consegue achar ela em torno aí de 30 reais o que é normalmente os preços de bases nacionais e ela vem 30 gramas de produto pra mim essa base aqui nada mais é do que uma versão melhorada da base da Tracta ela me lembrou muito a base da Tracta com relação a cobertura com relação ao acabamento a textura ao jeito que ela deixa a pele eu só acho que é uma versão melhorada porque ela é um pouco menos grossa do que a base da Tracta e com um pouquinho menos de cobertura né por ser menos grossa então se você gosta da base da Tracta com certeza você vai amar essa base aqui se você gosta da cobertura da base da Tracta e você tava buscando uma base com uma cobertura parecida só que com uma textura um pouco melhor você também vai amar muito essa base eu acho que ela vai ser uma excelente opção pra quem busca e pra quem gosta de uma base mais potente com uma cobertura bem alta mesmo e pra quem tem peles de secas a mistas principalmente pra quem mora em locais mais amenos com climas mais frescos frescos e não recomendo de jeito nenhum pra quem tem pele madura porque assim como a base da Tracta ela vai marcar até sua alma o que você tiver aí de linha ela vai marcar pra mim pessoalmente não é meu tipo de base favorita eu acho que fica muito grosseiro não é uma base que fica confortável e eu também não gostei dela não ter me ajudado a controlar a luzidade do meu rosto dela não ser tão resistente ao calor dela ter marcado aqui as minhas linhas principalmente do bigode chinês das cores da cor não ter dado certo pra mim de ter ficado muito laranja e também dessa promessa de poros invisíveis não ter funcionado em mim pelo contrário deixou meus poros mais aparentes ainda do que eles já são bom gente então é isso pro vídeo de hoje essa foi a minha experiência com a nova base da Dylos eu espero que vocês tenham gostado que tenha tirado as dúvidas de vocês muito obrigada por assistirem um beijo e até a próxima tchau